Isso aí a gente vai fazer uma pausa, se permanece aqui só pra gente ver a reportagem sobre o plenário do Supremo. Ontem o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter Renan Calheiros na presidência do Senado, mas ele fica impedido de assumir a presidência da República. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do decano da corte, ministro Celso de Mello, entendendo que Renan Calheiros não precisa ser afastado da presidência do Senado, mas deve ser ignorado no caso de substituição do presidente da República. Na semana passada, Renan Calheiros se tornou réu perante o Supremo e vai responder pelo crime de peculato, por ter supostamente desviado o dinheiro público para pagar a pensão de uma filha. Caso ostentem a posição de réus criminais perante esta corte suprema, ficarão unicamente impossibilitados de exercer o ofício de presidente da República, embora conservem a titularidade funcional da chefia e direção de suas respectivas casas. Os ministros confirmaram, em parte, liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio e que havia determinado também o afastamento de Renan da presidência do Senado. A liminar foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, que alegou que, como a Constituição proíbe que o presidente da República, no exercício de suas funções, responda a ações penais por crimes comuns, a proibição deveria alcançar a todos que possam substituí-lo. Será que a legitimidade de medidas tão importantes que são tomadas pelo Congresso e pelo Senado, será que isso não é abalado? Então, se nós temos leis tão importantes em tramitação, se discute até a mudança da Constituição, emendas constitucionais controversas, será que exatamente nesse cenário não é fundamental que haja, enfim, uma atmosfera de normalidade que gere na sociedade a crença de que o processo legislativo é absolutamente legítimo? No início do julgamento, o advogado-geral do Senado pediu a anulação do processo. A mesa do Senado requer a anulação do processo da DPF 402 para que seja promovida a notificação do Senado Federal para apresentar suas razões em outra medida, a cassação imediata da liminar concedida nos autos. Alternativamente, como medida menos drástica, como a que se adotou, requer o simples afastamento do presidente Renan Calheiros da linha sucessória da presidência da República. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou pelo afastamento imediato de Renan Calheiros da presidência do Senado. Como compatibilizar essa situação com o princípio da moralidade erigido a princípio fundamental pelo artigo 37 da Constituição da República? Como valorizar o primado das leis e do Estado de Direito, a chamada Rule of Law, com um réu em ação penal à frente da chefia do Estado brasileiro? Que mensagem e que exemplo que esse Estado de coisas daria para as nossas crianças, adolescentes, brasileiros e o povo em geral de que pessoa acusada de graves crimes contra a administração pública em processo admitido perante esta corte, o Supremo Tribunal Federal pode estar no comando desta nação. O ministro Marco Aurélio votou pela confirmação da liminar. Defiro a liminar pleiteada. Faço para afastar, não do exercício do mandato de senador otorgado pelo povo alagoano, mas do cargo de presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, com urgência, que o caso requer de incumprimento por mandado, sob as penas da lei, a esta decisão. O relator foi acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Edson Fachin. Entendo que não pode ser presidente do Senado e não deter, diante da condição de réu, a prerrogativa de substituir o presidente da República. A propósito, reitero o voto que proferi quanto ao mérito do julgamento da presente ADPF na assentada de 3 de novembro do próximo passado, quando acompanhei o iminente relator sobre a compreensão segundo a qual é incompatível com a Constituição o exercício do cargo ou dos cargos previstos na linha de substituição do presidente da República e ostentar a condição de réu em processo criminal. Mas a maioria dos ministros acompanhou o entendimento do decano da Corte. Não me parece defluir da sua condição de presidente do Senado já em fim de mandato outro risco de dano à ordem institucional que não o eventual exercício nesse período do cargo de presidente da República. Em suma, tenho como certo que os requisitos para a concessão da medida liminar se fazem presentes em relação ao exercício da presidência da República. É em relação a esse ponto que se verifica a concorrência da relevância do direito e do risco de dano. É portanto nesses limites que proponho ser referendada a decisão aqui submetida a referenda. Aquele que estando em condição de réu e que portanto na condição de eventual substituto que pode ser chamado não pode exercer o cargo que tenha entre as suas atribuições exatamente esta. Entretanto, como foi realçado aqui faz com que nos estritos termos da lei eu não possa deferir nesta parte a eliminar tal como posto pelo ministro decano pela circunstância de que a lei também exige requisitos muito estritos para que se possa desta forma fazer com que o afastamento seja imediato determinado sem inclusive o cumprimento dos prazos que são fixados nos termos dos regimentos e das normas de outro poder e como eu lembrei é da independência e a harmonia dos poderes que nós teremos que extrair as diretrizes para a fixação do julgamento e para a definição do julgado. Gisele a divergência na análise da limenar foi aberta pelo ministro decano Celso de Mello qual o principal ponto para se chegar a essa ao entendimento que foi formado ontem foi formado inclusive por maioria de seis ministros e acabaram três ministros ficaram vencidos então o principal ponto inclusive que foi levado em consideração eu poderia destacar a questão do risco iminente então eles mantiveram os ministros a maioria mantiveram em parte a liminar que foi concedida pelo ministro Marco Aurélio e eles entenderam então que o Renan Calheiros deveria permanecer no exercício da presidência do Senado mas fica impedido de substituir Michel Temer em casos de ausência no que diz respeito ao exercício da presidência da república então dentro desse entendimento e ele foi alcançado exatamente pelo fato de levar em consideração o próprio fim do exercício do mandato que já está próximo de terminar questões relacionadas a princípio da separação dos poderes harmonia e independência entre os poderes e a ausência de urgência de risco iminente um outro aspecto que também foi levado em consideração é que na linha de sucessão e substituição prevista na Constituição Federal consta que havendo o impedimento do exercício da presidência pelo presidente da república existe uma ordem e em primeiro lugar viria o presidente da Câmara dos Deputados somente depois havendo impedimento deste o presidente do Senado e havendo impedimento o presidente do Supremo Tribunal Federal então não haveria risco iminente de que fosse necessário a atuação do presidente do Senado no exercício da presidência de toda forma os ministros entenderam e essa decisão ela tem sido adotada por todos os ministros no sentido de que aquele que é réu em processo perante o Supremo Tribunal Federal não pode exercer a atividade de presidente da república então foi dentro desses aspectos que acabou prevalecendo a posição do ministro decano que abriu a divergência que acolheu na verdade em parte aquilo que já havia definido decidido o ministro Marco Aurélio a única diferença em relação a decisão do ministro Marco Aurélio é que não há o afastamento de Renan Calheiros do exercício da presidência do Senado ele continua presidente do Senado mas não pode exercer nenhum ato relacionado à presidência da república pelo fato de ter se tornado réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal acusação de peculato Gisele rapidamente para a gente encerrar a votação de ontem esse entendimento que foi formado ontem no Supremo Tribunal Federal não afeta o julgamento do mérito da DPF não afeta no seguinte sentido a DPF ela está em análise houve uma suspensão do julgamento em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli por enquanto já há uma maioria formada de seis votos no sentido de que aquele que é réu não pode ocupar cargo que esteja na linha de sucessão só que a gente só pode dizer esse é um resultado provisório não posso dizer que esse resultado ele é imutável porque à medida em que os debates vão se aprofundando é possível que algum ministro faça algum ajuste em relação ao voto então os debates de ontem podem até interferir nos votos que serão proferidos que ainda faltam ser proferidos no julgamento do mérito da DPF mas não necessariamente que vai alterar o resultado até agora mas dizer que esse resultado é definitivo da maioria já formada a gente não pode afirmar porque os ministros podem fazer ajustes então certamente amplia o debate permite que os ministros tenham ainda mais argumentos e pontos de vista em relação a todas as questões envolvidas tanto no que diz respeito a questões políticas e jurídicas tá ótimo Gisele obrigada pela sua participação até semana que vem eu que agradeço até semana que vem eu que agradeço Obrigado.